Bom dia galera do Orquidarte Daíl, tudo bem? Eu estou preparando essa tábua, essa tábua não, esse disco de peroba Estou preparando esse disco, eu vou colocar aqui as minhas... Os meus Dendrobios Anosmo Album Album, tá? Album não, orquidofilia branco, tá? Vem de albino É... Vocês podem notar que primeiramente eu coloquei os ganchinhos Tá vendo? Coloquei os ganchinhos E os ganchinhos pra me colocar ele aqui eu só uso uma guia Pode ser um prego, você bate, depois você tira e vem com os ganchinhos Esteticamente eu não gosto de deixar os ganchinhos vazar, tá? Porque se não vai ficar pendurado, os ganchos vão ficar aparecendo Então esteticamente não é legal, eu deixo mais os ganchos sem aparecer Então eu não furo até o fundo pra vazar, entendeu? Agora, os outros furos que eu fiz com a broca 516 Para vocês, esses aqui eu vaso, por que eu vaso? Não é que eu tenho que prender a planta aqui em cima Vou ter que prender a planta aqui em cima Então eu passo a ponta de um elástico de um lado, a ponta de outro, puxo aqui e amarro Tá? E também para as raízes entrelaçarem Entrar dentro dos furos, né? E as raízes vão sair aqui embaixo, tá? Vão ficar entrelaçados Ficou parecendo um queijo, né? Tudo furadinho Mineiro é duro, né? Mineiro até num disco de peró, ele consegue ver um queijo, né? Então, mas é isso mesmo Tá vendo como é que ficou? Daqui a pouco eu volto com vocês fixando aqui os Dendróbio Anosmo Album Olha aí galera, já coloquei o suportezinho pra segurar Vai ficar pendurado assim, ó Tá vendo? Aqui tá Ok? Vai ficar desse jeito, pendurado Daqui a pouco eu volto, obrigado Aí galera, esse aqui é o Dendróbio Album Que eu vou tá colocando o disco de peró, ele tá soltando vários cakes, tá vendo? Eu vou soltar um cake aqui, vocês vão ver que é fácil É se você fazer um movimento contrário ao que ele tá, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, fazer isso aqui, ó Movimento contrário lá, já soltou, ó, tá vendo? Aí, ó Tá simples Aí eu venho aqui com a Mistartop Mistartop é um antifúgiano Tá? Coloco um pouquinho onde é que eu, nele No seedlings, né? No cakezinho E vou aqui também onde é que eu tirei ele E coloco a Mistartop Tá? Pra evitar o fundo Tirei um, vou tirar outro Tá? Que eu vou precisar de mais pra colocar no disco Vou lá Só pegar, fazer o movimento contrário aqui onde é que ele tá, ó Simples de tirar, tá vendo? Ó lá, já saiu Tá vendo? Tirei mais um, né? Vou colocar o Amistartop Né? Isso, coloquei o Amistartop também Vamos deixar aqui Vou colocar o Amistartop aqui da onde que eu tirei também Vamos pra mais um Lembrando-se que é bom se destacar o cake Quando as raizs tiver mais de 5 centímetros Aí você destaca Esse aqui é o maior que eu tenho, ó Esse aqui é o maior Sem jeito aqui Tá vendo aqui? Ele tá pra cá Não tá pra cá Eu vou fazer o movimento pra lá Justamente pra ele sair mais fácil, ó Ó lá Saiu, viu? Pronto Simples Fácil Não machuca a planta Tá? Ó o tamanho das raízes Mais de 5 centímetros Tá vendo em todas? Vamos pra o outro aqui Né? Vamos pra esse baixo Também movimento contrário ao que ele está Já saiu Vamos pra outro Pronto 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 Vamos para o último agora Pronto Pronto Vamos colocar aqui Lembrando-se que Você não pode cortar esses bulbos Tá? Porque esses bulbos que tem nutrientes Que vai dar força ao outro broto que tá nascendo Aquele outro broto ali mesmo Tá vendo? Ó lá Ele que tá dando força àquele broto Pra ele vir crescendo Então você não pode cortar Deixa eles aí Tá? Ok? Então Vocês aprenderam hoje a destacar O Cake Ele tava Vindo pra cá Eu fiz o movimento pra lá Aí destacou Simples Fácil Então eu tenho aqui Um Dois Três Quatro Cinco Então nós temos cinco cakes Pra ser agora Vou levar Vou deixar um pouco secar o antifúrgino Pra depois colocar no disco de peroba Daqui a pouco a gente volta Aí galera Tô fazendo a caminha aqui com o esfagno Tá vendo? Tá Fiz essa caminha aqui com o esfagno Molhei o esfagno Primeiramente eu molhei o disco Pra o esfagno fixar melhor ainda no disco Tá? Agora aqui ó Vou vir com a mudinha Aproveita aquele furo que eu fiz pra amarrar ela E coloca as mudinhas Dentro do Dentro do furo Coloco as raízes dentro do furo Tá vendo? Com cuidado Não é pra não quebrar Aqui tem que ter uma certa delicadeza Vou colocando as outras também Empurrando as outras pra dentro do buraco Dentro do orifício aí Estão indo Ok Ó Não tem problema nessas ficarem do lado de fora Tá vendo? Eu utilizo esse elástico aqui ó É um elástico redondo De boa pressão Entendeu? Aí vou passar pelo mesmo lugar Que tá As raízes que eu coloquei E nisso Vou colocar aqui Em cima do bubo Travando ela Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui passa Passei pra cá Tá vendo? Aqui eu venho e puxo E travo Em cima do bubo Cheio de raízes Talvez eu vou ver se eu arrumo O que que coloque aqui no meio Mas por enquanto Eu quero que ele fique pendente Nas bordas Obrigadão Beijão no coração de cada um Aí galera Esse aqui eu quero que fique pendente Você vê que as raízes estão saindo já Eu coloquei nos buracos pra sair Tá vendo? E eu quero que ele fique pendente Que ele caia Igual esse grandão aqui ó Olha o tamanho Tem mais de um metro e meio Olha só Esse aqui é um dendróbio anósmo também Só com a floração lilás Ok? Começa lá em cima ó Começa aqui em cima e vem descendo Tá? Esse aqui eu não posso deixar ele igual aquele ali Por causa das raízes Eu vou deixar ele pendurado Ok? Aí ó Lindinho Esse aqui é álbum Esse aqui é lilás Ok? Beijão no coração de cada um de vocês Fica com Deus Bye bye